Você quer aprender como criar um canal no YouTube? Então fica aqui comigo até o final do vídeo que você vai aprender da forma correta de como você deve criar o seu canal no YouTube. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Online Expert, que ainda se está na Online Expert na Sonda. E hoje eu vou estar ensinando aqui a vocês, se vocês já querem começar a trabalhar com o YouTube, claro que o primeiro passo que você tem que dar é você aprender a criar de forma corretamente a sua conta no YouTube. Se você já criou uma conta no seu Gmail, eu vou até deixar o link dele passando aqui em cima nos cards, você já vai ter uma conta sua vinculada ao YouTube e aí basta você fazer o seu login que você já vai ter cadastrado essa sua conta aqui. Eu vou fazer aqui no caso com a minha conta pessoal, para vocês verem como é bem simples e automaticamente quando você fizer o login já vai estar aparecendo para você, às vezes é só foto, às vezes vai estar aparecendo para você aqui alguma coisa em branco, não vai estar aparecendo nada. E aí nos próximos vídeos eu vou estar te ensinando todos os passo a passo do que você deve fazer para você ter um canal de sucesso no YouTube. Então não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que estará saindo aqui em nosso canal. E galera, por hoje é só, vou me despedindo e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.